E o senhor falou da importância do Exército, das Forças Armadas, do peso do Exército dentro da sociedade, de maneira interna. E às vezes a gente observa algumas pessoas, por exemplo, falando que o Brasil não devia investir tanto em míssil, em fuzil, em defesa, tinha que pegar esse dinheiro e investir em outra coisa, tinha que diminuir o tamanho das Forças Armadas. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, qual é a importância das Forças Armadas, de ter Forças Armadas poderosas no contexto geopolítico que a gente vive? Qual é a importância das Forças Armadas politicamente ou geopoliticamente para uma nação? É o seguinte, um país que nem o Brasil, a gente tem que lembrar, pessoal, isso aqui é uma arca do tesouro, né? Você tem que ter guarda vigiando ali, se não, vem qualquer um e pega ali. Essa que é a verdade, o Brasil precisa de Forças Armadas. Pessoal, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, vou falar uma coisa que muita gente não vai nem gostar, mas é a verdade. A soberania é um bem maior do que a democracia. As pessoas acham que a democracia é o maior bem, não, não é. É a soberania, porque se não houver soberania, a democracia morre. Um país soberano, ele decide se ele vai ser uma democracia ou se ele não vai ser. Um país só democrático, mas que não tem a soberania, ele pode deixar de ser uma democracia a hora que ele quiser, a hora que alguém bem entender. Então, nós precisamos entender isso, que o principal ativo, o principal bem tutelado pelas Forças Armadas precisa ser a soberania. Isso tem que estar claro na Constituição Federal. que o principal bem que nós, como militares, e o cidadão também, tutelamos é a nossa soberania, a nossa capacidade, a nossa liberdade de decidirmos os rumos que nós queremos dar à vida brasileira. Não só dos que estão aqui, como dos que estão por vir. Então, eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que é um valor que tem que ser ensinado sempre nas escolas, a soberania. Soberania, porque sem ela a gente não chega a lugar nenhum. E agora, qual é a instituição primária na tutela da soberania? O militar, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, tem que ter investimento em Forças Armadas, pessoal. A gente tem que ter uma visão mais adulta do que é o Brasil. A gente tem que olhar os interesses internacionais que correm paralelo ao nosso país. As pessoas que estão de olho das nossas riquezas. Porque o pessoal acha que ninguém está de olho no Brasil. Está. Grandes bancos estão, grandes mineradoras estão, grandes petrolíferas estão. Até a própria questão da água, né, comandante? Que aqui é... Exatamente. Exatamente. E essa turma que está aí, tem aquela menina aqui, a Greta, agora ela está aí no Brasil. Isso não é à toa, gente. Isso não é à toa. Aqui em Roraima, a gente tem a situação que grande parte, eu não lembro agora o percentual do Estado, está inserido em reservas indígenas. Inclusive, o Estado não está ligado ainda no Sistema Nacional de Energia, porque o linhão de Tucuruí, ele passa por dentro de uma reserva indígena e até agora os índios não permitiram que a energia passasse pelas suas terras e chegasse até Roraima. Então, Roraima, ela é dependente de uma energia de péssima qualidade e cara que vende termoelétrica. E a gente sabe que tem muito interesse internacional por trás disso também. Porque nióbio, aqui é riquíssimo. Minério, mineração, aqui também é muito abundante. E a gente está falando de um Estado riquíssimo em minério e que está na extremidade de um país. Não está no meio de um país, está na extremidade de um país. Então, o que o senhor fala sobre essa situação de Roraima, dessa situação das reservas indígenas também? Olha, eu coloco as coisas da seguinte forma. Como a gente não tem maturidade para perceber os interesses que estão por trás disso, os interesses que estão por trás, as pessoas aceitam isso. As pessoas aceitam, como se fosse uma coisa bacana, legal. É a vida. Agora, se a gente tivesse realmente lideranças que se preocupam, que têm visão estratégica, isso não passava, mas não teve. Uma boa parte dos parlamentares trabalharam contra os interesses da sociedade, contra o povo brasileiro. Esse aqui é um fato. Mas também é o seguinte, Tiago, uma coisa que a gente tem que olhar. Isso é muito importante. Eu falo sempre isso. A gente tem que fazer a seguinte pergunta. O que eu falo? Eu acho que soberania é a coisa mais importante, é a base de tudo. Mas eu pergunto da seguinte forma. Será que é isso que a nossa sociedade quer? Ela quer uma liderança que defenda a soberania? Eu não sei. Eu falo sempre isso. Isso é a coisa mais importante do mundo. É você perguntar o que o outro quer. Eu conto sempre a história. Eu vou contar a história para você que eu conto sempre. Tinha um rapaz. Uma vez ele chegou para mim. Ele é um comandante. Ele viu nesses canais aí, de molecada, que o pessoal adora. Por que a Marinha não compra a fragata tal? Porque a fragata é isso. Ela tem o míssel tal. Ela faz aquilo. Ela tem esse sistema assim, esse tema assado. Eu acabei de falar. Falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa é a pergunta para você. Você já perguntou para a Marinha se é isso que ela quer? Você perguntou? Não, porque você acha que é bacana. Legal. Sim. Legal. Mas você já perguntou para o Almirante se é isso que ele quer? Porque eu conheço gente aí com mais de mil e poucos dias de mar, meu amigo. Esse cara sabe o que é cruzar um cabo horn ali com um navio. Sabe o que é pegar um tufão por aí? Por aí vai. Você tem que perguntar para esse cara se é isso que ele quer. É isso que você quer? Você achou que é bacana. Mas e o profissional? Será que é isso que ele quer? Então, quando eu falo sempre dessas coisas aí de soberania, você tem que perguntar para a sociedade se é isso que ela quer. Agora, por que o brasileiro não opina sobre isso? É o que eu falei para você. Porque a gente nunca sentiu as dores de uma ocupação. Vai falar de soberania para o iraquiano. Ele tem um discurso pronto porque ele já se ferrou na vida. Existe um vídeo no YouTube, não é para menores de 18, é para o colateral murder. Colateral murder, com dois L's. Colateral murder. É a história de um ataque americano num subúrbio de Bagdá, no Iraque. Eles matam um monte de gente indiscriminadamente, etc. Isso é perda de soberania. Os Estados Unidos entrou ali e fez o que ele queria. Eu falo sempre que a melhor aula de soberania de geopolítica do mundo, a melhor aula, será dada para você por um invasor. O dia que você pegar um cabo, você parar num checkpoint, um cabo que não fala a sua língua, te dá um tapa na cara, na frente da tua família, naquele momento você aprendeu tudo o que você precisava saber sobre soberania. Pena que é tarde demais. Essa é a grande definição do que é soberania. O dia que o teu país for ocupado, um cara que não fala na tua língua, te perguntar um negócio, você não sabe responder, ele te dá um cola-brinco, você vai... Na hora, gente, cai toda a ficha. Aí você já sabe o que é soberania. Só que é tarde demais, porque o cara está ocupando o teu país. É o que aconteceu no Iraque. É o que aconteceu no Iraque, é o que aconteceu no Afeganistão e por aí vai. Existe um documentário no Prime Video chamado Campo de Matança. É a história dos inquéritos do Ministério Público da Austrália, que investigou militares das forças especiais australianas que cometeram crimes de guerra no Afeganistão. E esse vídeo, Campo de Matança, mostra o que é um país ocupado. Mostra o que é um... A gente não sabe o que é isso, Tiago. Então, por que a gente não se preocupa com força armada? Porque a gente nunca foi... Nunca foi invadido. A gente não lê... A maior parte da população não lê inglês, não sabe o que estão se falando aí fora. Pega o que o almirante James Stavridis, que foi comandante da OTAN, pega o que ele fala da Amazônia. Literalmente. Literalmente. O homem foi... Almirante de quatro estrelas, foi comandante da OTAN. Vai ver o que ele fala da Amazônia. Mas a gente não olha para essas coisas. A gente acha que está tudo bem, então por aí vai, né? Amazônia. Tchau, tchau.